Seis, quatro, tá o lugar que deu um aí, tá quatro a um, Letinho, tá quatro a um, e ele pegando uma com o Letinho, pô. Ih, Ih, tu não deu pra bocadinha, Letinho? Cinco, seis, seis a dois, meu irmão. Como a gente pode o negócio desse? Ah, igreja do garalho, não deu pra bocadinha, valeu oitocentos não, Galinho, só se testar. Mas não testou, não cantou? Letinho aí, Letinho, cabulo o cara, Letinho. Gula, O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara.